Então, pra quem gosta de jogar, pra quem gosta de tocar a bola, o campo acaba sendo um campo perfeito. Eu acho que a sua questão de adaptação vai dar tudo certo. Everton, Everton, aquela defesa foi um milagre, né? Porque se a Chapecoense faz aquele gol, ia piorar pra vocês, porque vocês estavam tendo dificuldade pra fazer o gol. Aquela sua defesa foi milagrosa, não foi? Cara, é. Realmente foi uma defesa importante, pelo que envolvia o jogo, pela circunstância. A gente tava buscando o gol, tava tentando fazer o gol, pressionando o adversário e no contra-ataque a Chapeco conseguiu escapar rápido. Saiu na cara do gol, do gol de fazer a defesa. Acho que aquilo ali dá um ânimo novo pra equipe. A equipe passa pelo susto e sai fortalecida, depois na persistência, na qualidade individual do Dudu, fez uma boa jogada. Sobre o Felipe Melo, a gente conseguiu fazer o gol e ganhou uns três pontos, que era muito importante pra gente hoje. E o gol do Felipe Melo tirou aquele sufoco, né? É, tirou um peso, né? Porque é difícil você, às vezes, falar de justiça do futebol. Justiça do futebol é boa na rede, é ganhar o jogo, mas hoje acho que seria, talvez, uma injustiça a gente não conseguir ganhar esse jogo. Contudo que a gente criou, pela proposta da Chapecoense de vir pro jogo pra se defender. Mas, tem vezes que a gente consegue ganhar bem, como conseguiu ganhar do CSA, mas tem vezes que é na raça, é na garra. E a gente foi dessa forma hoje, e eu acho que o mais importante eram os três pontos e a gente conseguiu. Verdade. Muito obrigado pela entrevista. Esse é o goleiro Everton, aí, ó. Na tela da Datapont. Obrigado, valeu, 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 valeu. O que você acha que faltou pra o time deslanchar, porque chegava toda hora, bola na trave, era a bola que passava na frente do gol toda hora. A todo momento, o que você acha que faltou pro Palmeiras, tá? Acho que hoje foi um tempo de sorte, né? Nas finalizações, pra fechar mais uma finalização, 21 ou 2, fechar, em perto da área de finalizar, e não conseguimos ficar com o outro gol, mas acho que a equipe não assistiu, foi insistente e foi pra mim, foi um gol no final. Boa noite. Primeiramente, obrigado. Eu gostaria de saber qual o motivo da reclamação no final do jogo, que os jogadores da Chapecoense acertaram ali o juiz, poderia dar as recalhas pra gente, mas enfim. O final, acho que já tinha acabado o jogo, não sei. E ele demorou muito até o Palmeiras fazer o gol. A nossa equipe perdeu um dos nossos líderes, aonde que ele não foi checar no bar. Então, é complicado. Acho que a Chapecoense tá de parabéns por ver o que fez aqui contra o Palmeiras, que é muito difícil jogar aqui dentro, ainda mais na aliança arena. E agora levantar a cabeça e esperar o Goiás no domingo para que nós possamos fazer um grande gol. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Fechamos aí com o Maurício Ramos. Nós estávamos crendo que realmente a bola que nós podíamos fazer o gol foi o que aconteceu. Felipe Melo, esse gol que você fez foi um gol na raça e foi o gol da esperança pra sonhar com o título brasileiro ainda, né, Felipe Melo? O gol da esperança é um gol importante. Na esperança no campeonato brasileiro, né? É, a gente continua sonhando, justo. A gente continua sonhando, sonhar não custa nada, né? Nós temos que fazer o nosso papel e continuar sonhando, independente do que eles façam lá na frente, né? Nós temos que fazer o nosso papel, isso é importante. Vocês tentaram, tentaram, só dando tapa, tudo, mas foi difícil, mas o gol saiu. Difícil, como eu falei, porque do outro lado tem jogadores que treinam bastante, são inteligentes, tem um grande treinador, que estão brigando, estão numa situação difícil, né? Então, a concentração deles, com certeza, eles chegam aqui com uma concentração redobrada, né? Então, feliz, feliz pelo empenho, pelo gol, sobretudo. Felipe Melo, você é o paredão, né, do verdão. Eu tava narrando lá o seu gol tudo. Esse gol você oferece pra quem, Felipe Melo? Primeiro de tudo, a gente agradece a Deus, né? Pela oportunidade de capacitar, né? Todo dia, a fidelidade de Deus comigo tem sido impressionante. Então, glórias a Deus, como eu falei antes ali, a família, né? A esposa, filhos, o nosso grande diretor Alexandre Márcio é o presidente da República, que é o cara que tem sempre me dado moral nas entrevistas, e é o nosso mito aí, Bolsonaro. Muito obrigado pela entrevista. Esse é o Felipe Melo, hein, o paredão do verdão, na tela da data. Valeu, 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 valeu.